Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Energia das Plantas, seu canal de agricultura no YouTube. Eu sou o Léo e você vê esse trabalho que eu tava fazendo aí? Bora pro vídeo que eu vou explicar pra vocês. Então meu amigo, tá vendo aí a importância do carinho com a planta? Essa cerola aqui, ela tá plantada há sete dias e hoje eu resolvi tirar aqui o plástico que o pessoal lá do viveiro coloca na enxertia da muda. Não sei se vocês têm noção aí, se vocês entenderam, né? Aquele plástico que fica enrolado aqui, ó. Fazendo a junção do cavalo com o cavaleiro, no processo de enxertia da planta. Esse plástico aqui você tem que tirar, mais ou menos aí depois de cinco dias que você plantou a planta, você tem que tirar ela. E aí, é importante que aqui, ó, aqui ele fica, vai ficar uma marquinha. Por quê? Porque você vai ter que cortar, tá vendo? Aqui eu tive que cavar com essa pazinha, o pezinho dela aqui. E aí, quando você vai cortar o plástico, eles dão um nó muito forte, aí não dá pra você desatar, né? Aí você tem que cortar com um facão, com uma faca ou até com uma tesoura, aí acaba marcando ali no tronquinho da planta. Então, pra evitar a entrada de fungos, alguma praga, alguma bactéria, é importante que você passa um pouquinho, ó, de tinta latex na cor branca. Porque a tinta latex na cor branca, ela tem um fungicida que ajuda na cicatrização e impede a entrada de bactérias e fungos. Porque o que é que acontece? Se eu deixasse aberto lá, sem a tinta, quando eu regasse aqui, que enchesse a bacia aqui, ó. Ó, enchesse a bacia da água aqui, a água ia levar todas as bactérias, os fungos que tem aqui ao redor, os, os, as micropartículas, né? Os, as coisas aqui ruins, ia levar lá pro pezinho dela, ó. Se deixar aberto lá e minha plantinha já ia adoecer. Entendeu, meu rapaz? A importância de você ter o carinho aí com a planta. Você tem que cuidar bem, tem que dar carinho, ó, viu? Ó, se você gostou do vídeo, já se inscreve, né, moço? Tá esperando o que, rapaz? Pra você produzir frutos de excelente qualidade aí no quintal da sua casa, na sua chácara, no seu sítio, na sua roça. Se inscreve aí, meu amigo! Peço que você compartilhe também com outras pessoas, se você estiver gostando aí do conteúdo. E desde já desejo a você que Deus te abençoe, meu amigo! Tudo de bom pra você, pra sua família e até os próximos vídeos!